Oi gente! Desculpa esse estado, eu tava fazendo exercício e aí estou encharcada de suor e lembrei que eu queria gravar isso aqui pra mostrar pra vocês. E como o tempo já tá escurecendo e eu queria assim sem sol pra ficar melhor de gravar, não dava tempo eu tomar um banho, tirar o suor, né? Pra vir gravar, então vai assim mesmo, porque eu quero mostrar pra vocês como ficou a frente da casa depois que a gente tirou uma parte que tinha grama. Eu gostei muito do resultado, algumas pessoas vão dizer, ah, mas grama é bonito, mais grama é ecológico, mais grama isso, mais grama aquilo, mas eu quero dizer que na casa da gente a gente tem que ter as coisas de uma forma que agrade. Essa grama aqui na frente de casa tava me irritando muito, sujava muito a casa, a grama não ficava bonita, gente, tava um estresse sem fim. Optei por tirar a grama, colocar piso e tô amando, arrependida de não ter feito isso há mais tempo. E agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa parte mais clara era a parte que tinha grama. A gente até tentou colocar um piso igual, mas não achamos esse piso, que na verdade antigamente ele era dessa cor e com o tempo ele ficou assim. Mas mesmo com essa diferença, eu gostei muito do resultado. Aqui onde tem essas palmeiras que eu amo, não tinha esse canteirozinho, então mandei fazer o canteiro. Não sei se vocês lembram que aqui tinha um vaso plantado, essa espada de São Jorge. Aí eu mandei fazer o canteiro, coloquei as espadas de São Jorge. Aí, aqui do lado, mandei fazer outro canteirozinho, onde eu plantei mais espadas de São Jorge. E essa, esse tipo de suculenta, é uma planta tipo suculenta, mas que eu nunca lembro o nome. Porque aqui tem que ser algo bem resistente pra não morrer. Essa mesa que ela ficava lá no meu pergolado, ela veio pra cá, porque eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Essa árvore que tem aqui, o nome dessa árvore é Ninh. Ela é uma árvore repelente de mosquito da dengue. Nós temos várias plantadas aqui. E ela dá uma sombra maravilhosa aqui à tarde. Então, muitas vezes à tarde, eu sento aqui pra trabalhar nessa mesa. Então, ela ficou muito legal aqui. E quando eu pintei ela, minha ideia era pintar essas cadeiras de colorido. Só que quebrou uma das cadeiras. E aí, eu resolvi deixar assim mesmo. Não vou mais pintar. Aqui nessa parte do quiosque da piscina, esse painel eu fiz com um deck que ficava aqui. Vou mostrar. Aqui nessa passagem, em cima da grama, ficava um deck. Então, quando eu tirei o deck, eu reaproveitei as madeiras. Olha o passarinho. Que lindo. Aí, preguei na parede as madeirinhas do deck e pintei nesses tons coloridos. Peguei mais outras madeirinhas e fiz essa mesinha aqui do lado. Coloquei rodízio pra ficar fácil de limpar. O banco, eu optei por deixar no natural mesmo. E peguei um banco desses e coloquei aqui. Esta parte aqui da piscina, eu nunca gosto das decorações daqui. Aí, vou mudando, mudando, mudando. E agora, tá uma mistureba de cor. Qualquer hora dessa, eu vou me animar pra ajeitar. Porque, ó, tem um roxo, tem um patinado colorido, tem um chita, tem um roxo, tem amarelo, tem vermelho. Gente, tá uma mistureba de cor aqui, mas abafa. Na verdade, o que eu quero mostrar é como ficou essa parte aqui. E aí, trocamos também essa outra parte. Porque aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse é o vaso que tava lá naquelas palmeiras que eu tirei. Aqui é a frente, aqui é a lateral. Aqui também tinha grama, mas era uma droga. E aí, tiramos e colocamos piso e a do rei. Mandamos fazer esse canteirozinho aqui pras palmeiras. Coloquei duas pranchas que ficavam ali do lado em cada palmeira. Pintei essas cadeiras porque elas estavam muito manchadas. Elas estavam brancas e muito manchadas. Pintei com tinta epóxi. Um restinho que eu tinha aqui. E aí, ficou assim, ó. Vamos olhar por este outro ângulo. Muito melhor. Ficou muito mais bonito. Mais fácil de limpar. É mais fácil de limpar. Quando a gente faz qualquer festinha aqui, a gente tem uma área bem grande pra fazer festa sem negócio de ficar pisando em grama, em areia. E eu simplesmente adorei o resultado. Vamos olhar aqui agora por outro ângulo. A folgada. A folgada onde tá. Né, bebê? É uma folgada essa bebeca. Amora. Pronto. Não pode dar ousadia. Não pode dar ousadia que já vem se refestelando toda. Né, dona Amora? Já tá de olho em Aquiles que tá ali. Ela é apaixonada por Aquiles. Então, ó, como ficou olhando por esse ângulo aqui. Bem melhor. Aqui é a entrada principal da casa. Para a Brede. Aqui é a entrada do escritório. Eles querem fazer xixi. E agora? Vai. Quer o quê? Vamos xixi? Vamos? Bora, vamos xixi? Vamos? Pronto. A festa pra sair pra fazer xixi. Esse cantinho aqui eu também pintei. Peguei uma moldura. Peguei uma moldura que tava ali jogada no quintal. Fiz essa pintura. Pintei esse banco igual e ficou assim, ó. Foi um vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como ficou tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nem falem nada no comentário. Ah, Margarete, grama é tão linda assim. É linda. Mas é como eu falei. A gente tem... Prender a porta aqui que tá batendo. A gente tem que ter uma casa de uma forma que agrade a gente. E aí, ó. Tem um monte de grama lá. Tá vendo? Ainda tem bastante grama. E dá pra atender a todo mundo. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande pra você. Ah! Clique em curtir. Não esquece, não. Beijo. Tchau, gente.